Paralho, paralho Se eu te dissesse que A situação que deixe em mim Se eu já voltar na minha cama Você sentando eu me lembro Opa, 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 papai é riqueira Toma, oi, assim, já ouviu Esse é o J-N, mas já é Se eu já voltar na minha cama Toma, toma, toma Faz falta na minha cama Toma, toma Que eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama Toma, toma Depois que eu sentando eu me lembro Opa, 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 opa Faz falta na minha cama Toma, toma, toma Bem vindo porque você me entra Me manda, mensagem depois de Toma, toma, toma Faz falta na minha cama Toma, toma E sai de, sai de a maca Esse é o B, esse é o pique de maca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ela bateram neurose com a minha dona Hoje ela brotou no baile, tudo chapadona A capa vai pegar bola dessas novinhas safadona Isso aqui é maca Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Seu peixado, empurra e toma Dá para a mão do meu safadona Toma, toma Seu peixado, empurra e toma Seu peixado, empurra e toma Seu peixado, empurra e toma Dá para a mão do meu safadona E sai de, 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 sai